A PUC Campinas, mesmo não tendo um curso de música, de canto coral, de teatro ou dança, possui um Centro de Cultura e Arte. O Centro de Cultura e Arte é um órgão da Universidade que tem como objetivo principal organizar e elaborar projetos de cunho artístico cultural, executá-los e também avaliá-los. Em seus grupos artísticos, a PUC Campinas e o CCA abrem seus espaços para membros da comunidade interna, como alunos, professores e funcionários e também outros amantes da arte que estão presentes na cidade e na região de Campinas. Os grupos artísticos oferecidos são teatro, dança, coral, música de câmara e big band. Hoje estamos aqui com o maestro Nelson Silva, coordenador e regente do Coral Universitário. Olá, maestro. Tudo bem? Boa tarde, professor. Tudo bem? Joia. Quais são as características do coral universitário? Bom, o coral da PUC é um coral eminentemente jovem, formado basicamente pelos estudantes da PUC, mas é um grupo aberto à comunidade. Então ele tem pessoas de todas as procedências, profissionais, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. É uma grande integração. Muito bem. Nelson, qual o repertório que veremos nessa apresentação? Então, o coral da PUC tem tido uma alteração sempre muito dinâmica do seu repertório. Eu cheguei aqui há uns cinco anos e fui um pouco sentindo o pulso do grupo e tentando detectar as preferências do pessoal, que tipo de música eles gostam mais, que tipo de música tem mais repercussão com o público. Então a gente tem, aos poucos, mesclado coisas da preferência deles. A força do nosso repertório hoje está basicamente na música popular. A gente faz bastante música popular brasileira e música popular de outras procedências também. Vocês vão ouvir algumas canções dos Beatles, vocês vão ouvir rock'n'roll brasileiro e música popular em geral. É isso que a gente vai ouvir, então, com vocês um pouco do trabalho do Coral Universitário. Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acase o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-deá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunderá-dunder Eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acade o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Pra mim no começo o que me encantou mesmo Foi essa experiência do coral que é muito diferente Um grupo artístico também Que é difícil você ter Você administrar, você manter E é muito legal que uma instituição tenha criado espaço pra isso E assim, a gente acaba entrando no coral E conhecendo pessoas muito legais E faz um trabalho muito bacana Ver o trabalho feito é bem legal E os ensaios acabam sempre pegando a gente A gente sempre aproveita bastante É muito legal participar do coral Maria 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 Maria, Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é um som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri Quando deve chorar e não vive E apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter graça É preciso ter dana Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter sonho É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania De ter pela vida É preciso ter sonho Descobri o coral Por um anúncio Que estava na faculdade E aí eu me interessei Porque eu sempre gostei muito De cantar E fiz o teste Passei E faz três anos já Que eu estou no coral Blah, 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 blah 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 In the town When I was born Lived a man Who sailed to sea And he told us Of his life In the land A CIDADE NO BRASIL 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 iguais, me parecem iguais, me parecem. O sorvete me deixou vipado pelo resto da vida, da vida. Agora toda noite quando deito é boa noite, querida, querida. Ô Cride, fala pra mãe, eu nunca li no livro que um espirro fosse um vírus sem cura, não tem cura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura, criatura. Ô Cride, fala pra mãe. Faz três anos que eu já tô aqui e assim, eu sinto que a gente é como se fosse uma família mesmo, porque a gente conhece pessoas de outros cursos, pessoas que são da comunidade e isso é muito enriquecedor pra mim como estudante aqui da PUC.